E aí galera, é um vídeo do canal, primeiro vídeo do canal que eu estou criando Só que o Luca ainda não entrou no mapa, gente Né Luca? O que? Você não entrou no mapa ainda, né Luca? Não Ele é... Ó gente, vamos lá no meu canal, é rica os 13 Se inscreva no meu canal e se inscreva no meu canal dele Meu nome é ele Gente, hoje a gente vai jogar um mapa de tortura É, e a gente acabou de postar, né Tiago? A gente acabou de postar Um vídeo de quase 40 minutos, gente Gente, foi muito tempo Gente, é muito tempo A gente tinha esquecido que a gente estava gravando É, e a gente gravou quase 40 minutos, 37 minutos e pouco Muito da hora o vídeo, é de Roblox, certinho Do jeito que vocês gostam e vamos lá E não dá spoiler, hein Luca? Não, não vou dar Vocês tem que ir lá no meu canal ver Ai, a gente acabou de terminar com a gravada Tá entrando aí, Luca? Não Ai, você tá aqui no mapa, Luca? Ai Sabe a escada Eita, tem um cara gigante ali Deixa eu... What? Ah não, é canhão Essa escada aqui, ó Essa daqui, ó Eu quero só o canhão O canhão pra mim não funciona Você vai ver eu deslizando pelo chão Olha eu deslizando pelo chão, hein Chega perto da escada que eu te falei Eu vou estar deslizado no chão Quanto tempo falta pro balanço? Olha isso Ah, faltou pouquinho tempo pro balanço Vamos esperar o balanço Nunca potei, pum Que isso? Vamos lá pra balanço rápido, Luca Mas faltou 40 segundos aí Aqui, ó Rica, Luca Tá atrás de você Ai Que isso? Morri Luca, você já passou por mim Vamos ficar esperando aqui o balanço Volta 20 segundos Olha pra mim O que é que isso passa? Ah, não sei Volta 20 segundos Ah O balanço Chegou? Tá quase chegando Tá quase chegando Tá quase chegando Ah, chegou Uhul Para de me empurrar É você que tá me empurrando Não é eu não É você É É Por que nem sai aqui dentro do balanço? Então, o cara Não foi não É você que tem Não 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 Você é de dó Não Eu tô aí Morri Você morreu mesmo? Não, tô me dando Eu vou fazer a escada Que escada? Ah, você tá Subindo naquela que eu pedi pra você subir? Uhum Aí, mas você tem que deslizar na escada Você vai rolar na escada Isso que você tem que fazer lá Eu tô logo atrás de você Eu tô subindo Me espera Fica aí parado Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Quanto? Aí, tô do seu lado Vai, pode ir Vamos, vamos Tá vendo eu na sua frente aí? Ih, gente Eles já esqueceram Já deu três minutos de vídeo Mas, gente A gente fez trinta e sete minutos lá no meu vídeo Mas aqui a gente só vai fazer dez, né? Porque lá Não, dez não Uns vinte, vai, vinte Ah, vim, vim, vinte, vinte Não A gente vai descer junto, né? Ih, adivinha Você já Já cheguei até o topo Fica aqui, ó Comigo Vai A clica não dou Vai A clica Eu também Eu tô no canto Eu tô fazendo Bicho piruleta Olha pra trás Nossa Eu tô no carro de corrida Eu também Meu Deus Eu tô fazendo estrelinhas Eu também Nossa Você viu o cara passando Nossa Eu cheguei em cima de você Vem cadê Tô vivo Olha como é que a gente morre Ai Ih, você morreu Também Morri mesmo Eu não morri Agora eu vou renascer Agora eu vou cair lá no chão rolando Uhul Eu vou pro meu lugar Aqui, ó Eu vou pro meu lugar O lixo Oh, eu tô na minha casa O balão tá pronto Não, não tá não Ele acabou de subir Como é que o balão tá pronto? Ele acabou de subir, seu doido Não, que quando eu tava descendo ele tava ali Eu tô esparramado no chão Vem ver Eu sei, eu tô vendo Você vai subir o prédio aqui Tem 3 milhões de hadares É, eu vou subir Ai, eu vou Eu vou Nossa, eu vou fazer Eu tô jogando Eu vou Gente Gente Eu não tô com o Luca agora Que eu tô fazendo um negocinho Tô parado, gente Por quê? Porque eu vou ficar um pouquinho paradinha Então, gente Deixa eu ver se Onde tá o Luca? O que que foi, Luca? Não abre a porta O balão tá liberado O balão tá liberado O balão tá liberado Eu já tô dentro dele O balão tá liberado O balão tá liberado I'm fácei O balão tá liberado O balão tá liberado Ae Oi gente, o Luca, eu sou o único que tá no balão ainda, todo mundo, pelo menos eu, ai, o balão tá bugando, eu não caí, meu Deus, ele tá bugando demais, você caiu e morreu, vou cair fora do mapa, eu caí fora do mapa, eu quero usar o canhão, eu vou usar uma vez o canhão, ai, você tá aqui, vamos ver, carrega, pronto para o lançamento, ô gente, eu tava lá no banheiro, eu não tô fazendo nada... Ai, meu Deus... Sorry... Nananananananana... Nananananana... Sorry... Pede lá pra minha mãe... Pede você... Você que quer água... Pega lá pra mim... Manda pra sua mãe... Vamos subir essa escada reta... Vai lá, pede pra mim... Peraí, o balão já tá pronto... Se o balão já estiver pronto, eu quero ir no balão... Eu vou ficar no... Ô, ô, pula quando eu pular, beleza? Do balão? É... Eu não quero pular do balão... Mas aí... Mas não vai ter jeito, você vai ter que pular, senão você vai... Senão você vai ficar lá até o balão desespawnar... O que tem a escalar teu balão desespawnar... Não dá não, é o que eu quero fazer... Oi... Oi, Luca... Oi... Cacuí... Foi, sorry... Cocô oi... Ai. Ai. Sai de cima daqui, Luca. Não é eu. Eu tô deitado no chão. Sério? Aham. Ah, tô te vendo. Uhul. Ah, eu vou dormir aqui no balão. Aí. Mas se você ficar deitado, você vai cair no balão, você sabia? Não vai cair não. Vai sim. Vai não. Ih, o cara tá embaixo do balão. Vem. a gente vai ficar no balão tem o balão de despawnar né luca fica parado fica parado com as skins senão ela vai ficar cair fora tá tremendo aqui ó eu tô caindo no chão você que tá nossa você viu o bug que deu eu pensei que você tinha caído eu tô indo pelo balão eu tô no balão o balão sumiu do mapa eu sou muito bom para ficar no balão não o balão já caiu fora do mapa eu vou subir essa escada reta o balão caiu fora do do mapa eu já tô indo para o balão deixa eu morrer logo que eu quero ir para o balão tchau 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 eita tinha cara dando pantalha com balhota aqui e ai 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 po mãe nossa eu vou ir sentado Ah não, o balão já tá voando Eu vou tentar ir nele Não dá mais tempo, Luca Eu vou tentar ir nele pelo canhão Não dá mais tempo, Luca Vai, canhão, me tira Pede você, por favor Minha mãe Você não tem coragem de ir lá e voltar? É, gente, a gente vai dar um corte E acabou o vídeo Tchau Tchau Gente, amanhã vai ter um vídeo novo E tchau pra vocês E fica com Deus Deus te ama e tchau